Olá, eu sou a Avila Capibaribe e essa é mais uma reflexão sobre sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre água. A gente ouve muito falar que nós somos feitos de água, que 70% da superfície do planeta é coberta por água. A gente vê a questão de problemas com a falta d'água, de água ficando poluída. E é interessante entender o que é a água. A água é provavelmente o elemento que mais existe em todo o universo. Porque a água é a junção de átomos de hidrogênio com átomos de oxigênio, que são os primeiros átomos que são formados no coração das estrelas. Então, quando esses átomos estão em condições não muito distantes da estrela, nem muito próximos da estrela, há um milagre químico e físico que ninguém entende direito como é que é, mas faz com que a molécula d'água possa existir. Então, a água que hoje corre nos rios, que está na sua geladeira, no chuveiro que cai no seu banheiro, ela já existe basicamente desde o início do universo. Ela vai só saindo de um lugar para o outro. Então, os átomos são eternos. E a água é eterna. Mas isso não quer dizer que você possa ter falta d'água naquele momento em que você está vivendo sobre um planeta. Esse vídeo está sendo gravado de uma cidade do interior do estado do Ceará, que fica no nordeste brasileiro, que já é uma região um pouco difícil da água, pelo menos nos últimos milhares de anos, por causa da temperatura do planeta e da estabilidade do clima desses últimos 10 mil anos. As chuvas nessa região semiárida do nordeste, elas acontecem basicamente no primeiro trimestre do ano, por causa de uma zona de convergência chamada zona de convergência intertropical. Então, a gente tem um período chuvoso, que a gente chama de inverno aqui, que logo no começo do ano chove, e aí três, quatro meses, quando o inverno é bom, chove um pouco mais. O que tem acontecido nesses últimos seis anos, e que ninguém entende direito o que está acontecendo, se as chuvas têm diminuído. Então, a gente tem aquela coisa chamada de inverno seco, chove, mantém a vegetação verdinha, mas não tem água suficiente para encher os rios e açudes e guardar água no solo. Isso é preocupante, porque nós já estamos no sexto ano de seca, e eu vi no noticiário hoje de manhã que os açudes estão com 11% da capacidade. E isso é um problema em termos de abastecimento de população. O IPCC, que é o órgão da ONU sobre o clima, ele fala sobre alguns drivers, alguns direcionadores das mudanças climáticas. O IPCC, que é o órgão da ONU, tem observado esses impactos em várias regiões do mundo. E falando especificamente de água, aqui no Nordeste, o grande impacto é a seca, para uma região como a nossa. Primeiro, a agricultura tem uma queda drástica, porque sem água a gente não consegue produzir. Quando a agricultura não funciona bem, a economia da região, que é a base da economia brasileira, é a agrícola, a economia cai também. E a agricultura de subsistência, que são aquelas, que quase todo o interior do Nordeste, são as pequenas propriedades que produzem algum alimento, que o cara está ali plantando, ele colhe, ele consegue ganhar um dinheirinho, ele estoca, ele tem comida, ele tem alimento, e também os animais que ele cria e tal. Então, tudo isso está relacionado, está diretamente relacionado se vai ter uma chuva boa ou não. Quando as chuvas, os períodos de uma chuva forte, uma chuva superada por uma chuva fraca e vice-versa, a gente consegue ter resiliência. Mas quando a seca é repetitiva, ano após ano, então a capacidade de resiliência, a capacidade que a gente tem de se adaptar e sobreviver ao impacto da seca, vai diminuindo também. E também a questão do abastecimento. Então, se você não tem água nos açudes, como é que você vai abastecer as cidades? E hoje as cidades brasileiras possuem milhares, algumas milhões de habitantes que precisam ingerir água todos os dias. Então, e o que é interessante, outra coisa muito interessante, é que a água ainda é barata. Você vê uma conta de água, comparado à conta de energia, ela é relativamente barata. Então, pelo custo, você poderia encher uma banheira e tomar banho todo dia. Então, a gente lava a calçada com água potável, a gente desperdiça água potável muito. Então, a questão da adaptação para isso, como é que vai ser? Porque se o próximo ano for um ano também de seca, como é que nós vamos... Como é que vai ser? De onde é que vai vir a água? Então, é interessante ver que, apesar de estarmos no Nordeste do Brasil, nós não captamos a água. Nós lavamos calçada, nós desperdiçamos a água de uma forma muito irresponsável. Então, hoje, existem vários mecanismos que você pode entender melhor o seu consumo de água e como você pode reduzir, seja no banheiro, seja no tempo que você fica no banheiro, seja numa torneira temporizada, seja num redutor de pressão, seja na forma que você reutiliza a água da máquina de lavar, né? Como é que você consegue, se é possível, você separar as águas de dentro da sua casa e reaproveitar dentro do sistema. É um desafio. A gente observa em algumas regiões aqui do Ceará aquelas cisternas que o governo faz e eu tive a experiência agora de ir numa propriedade que tinha um pequeno telhado lá e uma cisterna. Eu fui ver a cisterna, a cisterna estava cheia d'água, uma água cheirosa e chega a ser interessante a gente perceber o quão pouco nós evoluímos em termos de tecnologia e em termos de comportamento com relação à água, algo que é extremamente importante para a gente e principalmente numa região que a gente não tem muita disponibilidade desse recurso, tá? Então, existem várias formas de você calcular a sua pegada hídrica, uma delas é você procurar não lavar o seu carro com a mangueira, tentar usar um balde com água, ao invés de você lavar a calçada ou a varanda, você pode varrer, tirar a poeira sem precisar gastar muita água, diminuir a quantidade de banho, de tempo de banho no chuveiro e tentar entender melhor como é que nós podemos reduzir a nossa pegada hídrica, porque talvez chegue um momento que a gente precise estocar água em casa para segurar alguns dias, né? Isso já é uma realidade em muitas regiões do país, então como é que nós vamos conviver com isso, ok? Então, vamos esperar que essas mudanças do clima deem uma estabilizada e que a gente possa ter invernos mais fortes, mas até lá, definitivamente, a gente precisa ter uma relação de mais respeito e mais eficiente com relação à água, ok? Essa é a nossa reflexão sobre sustentabilidade e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!